Olá, pessoal! Vamos rever os testes ortopédicos de tronco e pelve. Teste da abertura ou teste da distração sacroilíaca. Neste teste, o paciente está em decúbito dorsal. O examinador vai posicionar as suas mãos sobre as espinhas ilíacas anterosuperiores, sendo que os seus membros superiores vão estar cruzados, isto para a correta aplicação do vetor de força. A pressão, a força, vai ser para baixo e para o lado, no sentido de tentar afastar os dois ilíacos. Dor unilateral glútea ou crural posterior constitui um achado positivo e indica entorce do ligamento sacroilíaco anterior. Este ligamento, situado nesta região anterior da pelve, que une os ilíacos ao sacro. Teste de compressão da sacroilíaca. Neste teste, o paciente está em decúbito lateral e o examinador vai posicionar as suas duas mãos sobre a parte superior da crista ilíaca, exercendo, então, uma força de lateral para medial. Se o paciente sentir uma pressão aumentada ou mesmo dor na sacroilíaca, o teste é positivo e indica entorce, inflamação, subluxação ou mesmo fratura sacroilíaca. Teste de Ericsson. Neste teste, o paciente está em decúbito ventral e o examinador vai posicionar as suas duas mãos sobre o dorso dos ilíacos e vai aplicar um trânsito. Esse teste também é conhecido como teste do trânsito. Esse trânsito, então, esse impulso vai ser aplicado em direção à linha mediana. A produção de dor sobre a região sacroilíaca é sinal positivo e indica a lesão desta articulação. Teste de Gensler. Esse teste também avalia a articulação sacroilíaca, sendo que o paciente, então, é deitado em decúbito dorsal e o membro inferior correspondente ao lado afetado da sacroilíaca vai estar posicionado um pouco para fora da maca, porque esse membro vai ser hiperestendido. E o membro do lado não afetado vai ser fletido. Bem, então, à medida em que o examinador exagera na flexão do lado não comprometido, ele vai também fazer uma hiperextensão do membro inferior no lado afetado. O teste é positivo se for sentido a dor na articulação sacroilíaca, à medida, então, que o membro inferior daquele lado é hiperestendido. Sinal de Goldwaite. Nesse teste, o paciente está em decúbito dorsal e o examinador vai posicionar a sua mão na região lombossácro do paciente, palpando os processos espinhosos de L5 a S1. O examinador, ele deve manter esse contato e elevar o membro inferior do paciente. Se o paciente refere dor antes dos processos espinhosos separarem-se, a lesão provavelmente é da articulação sacroilíaca. Já se a dor ocorre quando os processos espinhosos se separam, é provável que se trate de uma lesão lombar. Teste de Yoman. Neste teste, o paciente está deitado em decúbito ventral. O examinador vai estabilizar a articulação sacroilíaca no lado em que ele quer testar e também vai hiperestender o quadril neste mesmo lado. Ao momento em que ele faz essa hiperestensão do quadril, ele deve também estabilizar a articulação sacroilíaca. Dor sacroilíaca aumentada constitui um teste positivo e indica uma lesão desta articulação. Teste de Adams e teste de Adams suportado. No teste de Adams, a gente vai solicitar ao paciente que ele faça uma flexão de tronco. Então, ele vai relatar dor, que não sabemos especificar até esse momento se é a lombar ou sacroilíaca. Então, o teste de Adams suportado vai nos dar uma maior elucidação a respeito disso. Então, num segundo momento, o examinador vai estabilizar a pélvica do paciente com as suas mãos e com o seu próprio corpo e vai solicitar, então, que o paciente novamente faça uma flexão do tronco. Se durante essa estabilização o paciente não sentir a dor, provavelmente trata-se de uma lesão sacroilíaca, porque ocorreu uma estabilização desta articulação. Agora, se o paciente referiu dor, mesmo com a estabilização, é muito provável que seja uma lesão lombar, porque lesões lombares podem produzir dor tanto no Adams suportado quanto no Adams sem o suporte. Teste de tração do nervo femoral. Neste teste, o paciente está deitado em decobeto lateral e vai ser feita uma flexão da cervical. A perna a ser testada vai ser hiperestendida aproximadamente por 15 graus. O joelho deve estar fletido aproximadamente a 90 graus. Este movimento, essa extensão, ela estica o nervo femoral. E o teste é positivo, então, se o paciente referir irradiação de dor para a coxa, indicando radiculopatia de L2, L3 e L4. Sinal da nádega. Neste teste, o paciente está em decobeto dorsal e o examinador vai fazer uma elevação do membro inferior afetado. O paciente, então, pode referir dor e, neste caso, é feita uma flexão do joelho. Se o transtorno estiver localizado na coluna lombar, esta flexão do joelho vai causar alívio da dor. Agora, se o transtorno for na região do quadril, a flexão do joelho acaba não aliviando a dor. E esse teste, então, acaba sendo positivo para bursite, tumor ou abscesso do quadril. Teste de FISA. Neste teste, o paciente está em decobeto ventral e é feita uma pressão, então, de P para A sobre a articulação a ser testada. E, também, após isso, é feita uma flexão máxima do joelho do paciente. Esse teste gera a hiperextensão da coluna lombar. A dor é indicativo de instabilidade no local a ser testado. Ali, a gente pode testar toda a lombar, posicionando a mão, né, conforme o nível que queremos testar. Teste de Trendelenburg. Neste teste, o paciente está em pé e é orientado a elevar um de seus membros inferiores, o membro inferior não afetado. Num teste normal, nós podemos ver que a crista helíaca é mais baixa no lado do apoio e um pouquinho mais elevada no lado em que está suspenso. Num teste positivo, nós podemos ver que a crista helíaca ela está mais elevada no lado do apoio e rebaixada no lado em que está suspenso. Esse é um teste positivo, então, e indica a presença de condição patológica no quadril ou também lesão neurológica, mais comumente presente em casos de lesão central. Sinal de NERI. Neste teste, o paciente está em pé e é instruído a flexionar o corpo ou arquear-se para frente. Um posicionamento antáltico pode ocorrer e não constitui, então, um achado positivo para esse teste. O teste é considerado positivo se o paciente flexionar o joelho do lado afetado e se a flexão de tronco causar dor na perna. Esse sinal, ele é positivo para lesão de disco lombar inferior, bem como distensões ou subluxações lombossacras e sacroiliacas. Comprimento de membros inferiores. Bem, nós já estamos bastante acostumados a fazer esse tipo de avaliação e o comprimento dos membros pode nos dar ideia ou de anisomelias estruturais, como também funcionais. É uma observação bastante importante na nossa prática clínica. Sinal de degerine. Nesse teste, nós apenas vamos solicitar ao paciente que ele tussa, espirre ou mesmo faça uma força abdominal. Este esforço pode causar dor ou mesmo irradiação, o que sugere massa ocupante de espaço, criando uma compressão neurológica proveniente de uma hérnia discal, de um tumor ou mesmo uma fratura com compressão da medula espinhal. O paciente que consegue identificar o trajeto da radiculite ajuda a identificar a localização da lesão. Manobra de valsalva. Essa manobra é bastante semelhante ao sinal de degerine. No entanto, nós vamos solicitar que o paciente gere pressão abdominal durante uma apneia. A reprodução de dor nessa manobra é indicativa de compressão de raiz nervosa por uma massa ocupante, que também pode ser proveniente de um tumor, de uma hérnia ou mesmo de uma fratura que esteja comprimindo a medula. Teste na posição da garça. Neste teste, o paciente está em pé, apoiado sobre um membro inferior apenas, e faz uma extensão da coluna lombar. O teste deve ser repetido bilateralmente. Dor local está relacionada com instabilidade da coluna lombar. Teste para a instabilidade segmentar. Neste teste, o paciente vai estar apoiado sobre a mesa de exame com a parte superior do tronco, deixando para fora a metade inferior do corpo. O terapeuta, então, vai aplicar uma pressão PA sobre a articulação a ser testada. Essa pressão pode gerar dor em caso de instabilidade. Então, ele vai solicitar ao paciente que eleve as pernas e este movimento estabiliza a coluna lombar, gerando, então, alívio da dor em caso de instabilidade segmentar. Teste de slump. Este teste pode detectar compressão neural tanto no trajeto dos membros inferiores quanto na região lombar. Ele é executado em quatro etapas. Primeiro, o paciente que está sentado é solicitado que ele faça uma flexão de tronco associada à flexão cervical. Num segundo momento, então, se solicita que o paciente faça uma extensão do joelho no lado a ser testado. Terceiro passo é que o terapeuta realize passivamente uma dorsiflexão e observe a ocorrência de dor. No quarto, na quarta etapa, é solicitado que o paciente estenda a cervical. Se nessa extensão da cervical a dor desaparece, é um teste positivo para a compressão neural. No entanto, se nessa extensão cervical a dor permanece, trata-se de um encurtamento muscular.